Acel saiu na frente neste chute de Hulk e ela sobrou para Sol Sales, livre, 1x0 no Deunisto de Bona. O Cascavel buscou empate no bonito chute de Dieguinho, golaço do Cascavel no ângulo, 1x1. Contra-ataque do Chopinzinho e bola para Sol Sales, fazer 2x1. Era o dia de Sol Sales, a bola sobrou para o camisa 9, que mandou com categoria 3x1 Acel e festa da torcida. Na reta final de jogo, Gessé descontou, mas ficou assim, Acel 3, Cascavel 2. O Chopinzinho assume o primeiro lugar com 43 pontos, o Cascavel segue em segundo com 40.